Bem-vindos ao canal do MC Marcial. Aqui é a Marcial falando com vocês. E hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez com o Terraria 1.3. E eu estou no meu anexo novo. O anexo novo que eu construí no episódio anterior é esse. Eu construí para poder armazenar as minhas armaduras. E como vocês podem ver aqui, a minha armadura de chumbo e a minha armadura de tungstênio já estão lá, né? E, tipo, você gasta 20 madeiras para fazer cada boneco desse e você precisa estar usando essa crafting station aqui de cortar madeira. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma outra armadura. Por exemplo, eu consigo fazer de copper. Eu não sei se eu consigo fazer a de ferro. De ferro não dá para fazer não. Mas vou fazer de demonite. Vou fazer de demonite para botar lá. Eu acho que dá para fazer de ouro. Se essa daqui ainda não dá não, eu vou deixar quieto. Deixa eu vir aqui embaixo na minha... Ah, e uma coisa que eu fiz foi... Eu botei um acabamento aqui para parecer uns suportes. Ficou legalzinho. E isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui era 2 de espaço. E eu sempre engatava, então eu aumentei. Eu aumentei aqui e aumentei ali também. Se eu vim aqui e... Fazer as barras... Não, não fazer barras eu quero não. Eu preciso... ... disso aqui. Para poder fazer... Cadê? aqui ó... Shadow Helmet. Shadow Scale Mail. Egio... Eu preciso fazer mais... Demonite. aqui ó shadow great agora eu vou derreter o ouro fazer barra de ouro porque o ouro vale mais 66 acho que não é suficiente 75 eu vou fazer o que dá pra fazer vou botar logo lá fazer o chapéu e fazer o peito beleza de mais alguns outros só eu faço a armadura também eu fazer a armadura se vocês ouviram esse barulho foi o barulho foi o meu maxilar instalando e cobre pronto mas três armaduras mais ou menos tipo 2.6 armaduras para coleção peraí ouro melhor melhor tá errado ouro é aqui ó ouro é junto com a platina e esse daqui é mais fácil do que o de crimitânio então a gente bota antes e aqui vai de crimitânio copper copper acho que é melhor que tinha que é latão a gente olha aqui esse aqui parece um urso esse aqui parece que tem mais asinho esse aqui tem uns espinhozinho esse aqui parece um peixe e esse daqui sei lá parece um lagarto é o que parece para mim eu olho eu vejo isso mais ou menos com as armaduras a meteorite parece que eu tô usando realmente um capacete espacial ou tipo uma roupa do como é que fala qual é aquele jogo reino pelo menos o capacete eu guardar aqui se é dos que eu vou guardar aqui também agora os minérios o ouro aqui o demoníaco aqui vou fazer armaduras de fóssil e vou botar lá também não sei onde ela fica mas qualquer forma vou fazer o que dá para fazer disso e disso o silvia eu vou fazer todas as peças que dá para fazer hoje vou deixar logo guardado deixar logo guardado nisso desse episódio vai ser bastante vai ser os crafting todos que dá para fazer o silvia e latino beleza agora deixa eu ver aqui eu posso fazer de latão tirar isso daqui posso fazer o capacete de latão de ferro também posso fazer o capacete eu vou ver se eu faço capacete de todo mundo não tenho o suficiente para fazer nada nem de silvia nem de platino mas tudo certo vou fazer armadura de fósseis eu boto logo lá na minha coleção de armaduras provavelmente isso aqui vai ter que vou ter que expandir depois botar outro bloco para as armaduras porque aqui está muito não vai dar todas jim iron e o fóssil eu vou botar aqui em cima deixa eu pegar essas daqui que não empresta para nada ali né eu não sei qual é a ordem se é meteorite fóssil tem a da aranha tem a de meteorite tem a de fóssil tem a da aranha e tem a de planta isso são quatro aí depois que vem de hellstone então vou botar essa daqui aqui mesmo que ai já começam as armaduras de claques né a de simoneira de aranha essa aqui é a frower a melee melee seriam essas daqui né tem 2 melee uma baseada em ataques outra cidade de ataque portanto baseada em dano e regeneração para tankar uma é dps e a outra é tanker no caso né vou botar a tanker silver vem aqui iron vem aqui sim é desse lado platina aqui estanha de fosso eu deixo aqui depois eu pego mais e bem esse episódio aqui já fiz tudo o que eu queria fazer esse episódio está terminando muito obrigado a vocês que estão assistindo sacanagem estou brincando com vocês o episódio não vai terminar agora não eu vou lá dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente eu não vou explorar aqui isso aqui eu exploro outro dia com vocês outro dia eu volto aqui e continuo explorando as cavernas de só que hoje eu vou lá na jungle ah passarinho bom na esquiva hoje eu vou lá na jungle e eu vou começar a dar uma olhada para ver se eu pego ah também tem a armadura de abelha é a armadura de abelha e tem item de abelha tem muito item de abelha tem a armadura de abelha e tem a armadura da ah é muita coisa enfim eu vou lá na jungle que eu vou começar a dar uma olhada para ver qual é a da jungle vou ver se eu acho vou ver se eu acho logo as paradas que eu preciso achar tipo deixa eu usar aqui eu pego na minha montaria aqui vou ver se eu acho a abelha rainha ver se eu consigo dar um jeito também de encontrar de fazer de botar lá os ee boi acho que dá hein dá hein ai quase hein vai dar vai dar vai dar opa deu então também eu vou ver se eu consigo fazer o item de invocar abelha rainha vou depois lá em cima dar uma limpa e fazer uma arena para poder batalhar com ela vou usar essa esse meu set mesmo com perfuração porque ela é muito boa deixa eu ai burrice é foda eu tentei usar o gancho eu eu acabei em vez de usar o gancho eu tirei só a montaria então a gente tem a abelha rainha vou ver se eu consigo os materiais com a abelha rainha e vou ver se eu encontro também as paradas que eu posso encontrar só na jungle tá entendendo as armas as armas para poder fazer aquela arma sinistrona ah é boa que ele nada eu posso por cima da água eu vou ver se eu encontro também a que tem aquela espada né ver se eu encontro o material também para eu poder fazer armadura armadura de planta se eu não me engano é armadura de mago só que ao invés de ela ser focada em será que eu consigo matar eles por um ano assim? consigo? só uns 40 de dano por um ano assim dos inimigos olha eu consigo pular duas vezes pela água só que eu não consigo pular duas vezes no ar não enfim acho que eu cheguei na caverna é cheguei 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 show de bola eu fui conversando com vocês e acabou que foi legal foi legal eu falei de minhas pretensões tem que tomar cuidado para eu não morrer e eu não cheguei na caverna não estou equivocado estou equivocado que essa daqui não é a caverna se eu estiver com o pé na água eu consigo pular mais alto cara mas esse combo é muito bom de mim tipo é bom demais aqui por baixo vocês nunca vão me pegar ah entalei vou brincar vou falar que vocês não queriam me pegar e acabei entalando mas que essa daqui é que é a caverna também não é a caverna Jeová Jesus eu estou meio perdido me ajuda por favor será que aqui é a caverna? porque eles tem tipo um preciso daquele negócio de ai caceta vou precisar daquele negócio de veneno tem preciso pegar tem uma caverna de gente ela é funda não tem nada não vai me dizer que essa daqui também não é a caverna só falta me dizer que não tem entrada para essa caverna caraca cara está de sacanagem de novo não tem uma entrada para a caverna de gelo esse mundo aqui está foda em não tem uma entrada para a caverna da jungle vou fazer toque vou fazer toque ah não é aqui mesmo só está apertado vou dar uma amamentada aqui e é bom também eu já dando uma explorada que ai depois eu já sei mais ou menos como é que é ainda mais quando eu for caixar a plantera isso daqui está bem caraca vai me dizer que não tem nada nessa joia da caverna deixa eu furar aqui Tem um baú ali, eu estou assim calado e estou observando, vendo se eu acho alguma coisa, fazendo assim eu consigo meio que ver. Vou ver o que tem dentro desse baú aqui, ah, um tridente, beleza, tridente, o que eu queria de verdade era um buraquinho de maca-ferra. E pelo que parece eu não tenho, vou entrar de cavernas, não tenho que entrar por aqui, que é o meu jeito de achar as cavernas de jungle. Tem um bagulho aqui, e ao mesmo tempo não é nada, caceta, tudo não é descendo. Tipo, só falta a caverna, até aqui do meu lado ela não está vendo. Tem que fazer uma desviada. Cadê aquela água dali? Bosta. Deixa eu botar uma terra aqui, uma pedra aqui ó. Tem que continuar descendo. Cara, quando eu acho que eu achei alguma coisa, eu desculpe que eu achei porra Nien. O que deve ser essa caverna da jungle, cara? Será que é aqui ó? Não pode ser, não tem nada aqui. Aqui é fechado ó, tá vendo? Será que é aqui? Porque esse aqui é um buraco, um rombo bem fundo, tá ligado? Aqui não tem nada. Aqui, aqui termina aqui. Só falta que a entrada seja aqui mesmo, tá entendendo? Tipo, eu não segui. Pelo que pareça alguma coisinha aqui ó, um buraquinho aqui. Deixa de outra forma. Segue por aqui mesmo que eu estou na jungle. Uma hora eu vou achar alguma coisa. Tomara que seja logo. Ah, isso aqui é promissor hein galera. Isso aqui é promissor hein. É, mas não é. É promissor, mas não é a caverna da jungle. Ok, deixa eu ver aqui. Nada. Eu vou ter que continuar descendo por aqui ó. De parada aqui com esse mundo grande. Parada aqui do lado. Ai tipo, realmente é meio complicado de achar de parada. Uh, uma casinha. Casinha de jungle. Eu acho que vai ser alguma coisa. Tem outra ali. Vinte três casinhas de jungle. Uma do lado da outra. Tem um buraco aqui em baixo. Olha o que tem aqui dentro. Eu e minha musiquinha de vitória. Caraca. Muito bom. Consegui a botinha de correr. Aleluia! 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 Gente! Muito obrigado! Muito obrigado! Caraca, consegui a botinha de correr! Ai, que emoção! Caraca que eu posso usar essa pistola pra poder iluminar esse caminho. Eu vou limitar o verificado que tem pra lá. É só um buraco fechado. Tem realmente alguma coisa. Recalpôs. Um recalpôs de graça. Eu não vou usar. Posso falar. Contendo esse barulho espiritante. Caraca! Outra casa, gente! Outra casa! Gente, eu tô soltudo. Ai, eu quero matar essa coisa aqui pra ver se eu dropo o vinha. Eu preciso de vinha pra poder... Eu preciso de vinha pra poder... Poder fazer a armadura de... Uma bauta ali... Mais estátuas marotas que eu não tinha. Outra bota! Arcane Hermit. Outra bota. Eu vou poder fundir essa bota aqui com um negócio aqui e fazer a outra bota. E eu acho que eu preciso disso daqui também. E o outro negócio que eu encontro só aqui na Jungle. Que é um amuleto... Sei lá como é que é esse amuleto. É um amuleto... Verde. Verde, dourado. Sei lá. Como é que é esse amuleto. Será que tem um amuleto aqui? Será que tem um amuleto aqui? Mostra de lá. Ah, meu coração! Tem um amuleto aqui do lado de cá. E se tem... Man Inter deste lado aqui... Porque deve estar uma caverna pra cá. Não cabe ter não. Atei. 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 Cadê o que tem pra cá? Tem. Tem uma caverninha cavernosa ali. Tem uma caverninha cavernosa ali. Nossa, bate bastante o fio. Link a muitos dos meus padrões. Ou não. Morre logo. Quero sair daqui desse buraco também. Hum... Promissor, promissor, hein. Promissor, hein. Eu vou acabar morrendo desse jeito. Eu tô envenenado. Uma coisa boa é ter meu besoar. Pra eu ficar imune a veneno. Uh, ouro. Show de bola. Preciso de ouro pra terminar a minha armadura. Agora que eu tô sem espaço. Uh, uh, uh. Isso é uma chorada. Uma chorada terrível. Mas foi uma chorada. Mas ninguém chora bonito, né. A gente não tem que aceitar isso. Não tem ninguém que chore bonito. Só quem tem a capacidade de chorar bonito, às vezes, são mulheres. Tem mulheres que choram bonito. Vou usar isso aqui. O cara tá acabando por cima de mim. Opa. Ainda é outro negócio de vinho. O que é promissor. O que é promissor, o que é promissor. O que é promissor, hein. Não tem nada aqui. Mas eu vou abrir isso aqui. Só pra eu ver qual é desse buraco. Às vezes tem alguma coisa nisso. Tem um baúzinho escondido. Iluminar bem pra vocês enxergarem, né, galera. Eu estudo extremamente escuro. Não sei porquê. Provavelmente eu vou acabar morrendo daqui a pouco. Até agora eu não encontrei esporo nenhum. Esporo é um material que a gente usa pra poder... E dá pra gente ver ele em esporo. Então... Tipo... Se a gente não tá vendo... É porque não tem. Uma parada ali pra baixo que eu já espotei. Toma um glow ali. Só de boa. De boa na lagoa. Tem um negócio aqui, ó. Um buraco aqui. E... Não dá aí na grita. A Santa Verna ali embaixo. Graças a among glow. Jogo da poção, né, velho. Jogo da poção. Porque morrer... Não quero morrer. Não. Ai... Cobre maldito. Tinha que ficar no meio do caminho. Opa! Tem um tempuzinho perdido. Ai, tá me atirando. Não tá me batendo. Que isso Escapei de boa Escapei de boa Não, escapei na moral Aquilo ali que eu falei Aquilo ali que é o esporo que eu falei pra vocês Que a gente usa aquele esporo Uh, achei Era isso aqui que eu queria Deixa só essa porra aparecer aqui Ah não, eu posso usar isso pra matar ele Através das paredes Quero os esporo Tem corda Eu não quero corda não Será que eu tenho corda no meu jantar? Tem, 140 cordas Eu quero esse aqui Eu quero o baú Eu vou pegar aquele foro lá Se ele dá de expulso, se ele sonha Ele é tipo uma planta, tá ligado? Precisa dele ser mais do que ser um fundo Uh, tem a metiste aqui embaixo Eu posso jogar fora, eu não quero esse chumbo não Eu posso jogar fora, eu não quero esse chumbo não Cadê? O que eu posso jogar fora? O que eu posso jogar fora? O que eu posso jogar fora? Ahn Ahn Vou botar essas tochas aqui e pegar Bom galera, eu vou voltar pra casa porque Eu chorei bastante aqui a jungle Vamos ver os nossos profits As coisas que a gente pegou Tem a bota Tem a bota Eu vou lá e vou fazer logo a bota sinistrona Isso da Rocket Boots Não, primeiro Primeiro eu vou guardar Colocar espaço Beleza Agora eu vou Esse espacinho aqui embaixo Vai ser O espacinho do Krat Vai ser bota de correr e de voar Ó Spectre Boots Allow to fly You can wear to run fast Agora eu posso fazer a Lightning Boots The where you can run incredibly fast Que você usa esses Dois Negócios que aumentam a velocidade Vista Olha Ai que sensação boa Ai que maravilha Andar rápido é muito bom E eu posso dar uma voadinha também Ai que maravilha Deixa eu perguntar aqui pro Steve Pizza Que eu posso fazer com ela Não, não Set Ballpoint Tem mais uma né Que eu posso fazer É Eu preciso do Ice Skates Ice Skates Eu preciso explorar Eu não tenho nenhum outro acessório Pra eu colocar A pena Eu não tenho negócio de Esse aqui é o de Mana Mas eu não vou colocar isso aqui Eu tô seco de acessórios Tô seco de acessórios Enfim galera Esse episódio aqui foi show de bola Fica das Galáxia Eu não encontrei a minha Minha bota Minha bota de correr E se você tá gostando Deixa então joinha Óbvio Vai ajudar pra caceta Se por acaso você não tá inscrito Se inscreve pra mais episódios de Terraria 1.3 aqui com o Marcial Provavelmente no próximo episódio Eu vou continuar a exploração Lá da Da Jungle Porque eu tenho que achar O Eater of the Road E é o I of Cthulhu O Eater of the Road Tenho que matar agora a abelha Pra depois matar o esqueletron Pra depois matar o muro de carne Enfim galera Se você gostou Não deixa de dar um joinha De novo Muito obrigado Eu agradeço bastante Quem tá assistindo E quem tá deixando o joinha E se você não gostou Fica na tua Fica na tua Fala pra ninguém Não precisa espalhar Não precisa fazer a caveira Muito obrigado Galera Até o próximo episódio Tchau tchau